Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou conseguir ganhar o Eugênio E jogar com eles assim que sair no Brawl Stars Assim que ele for lançado, eu já vou estar com ele Então, se liga só, vai ser demais E é claro, não perca a chance de concorrer a Gift Cards Então, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui na conta principal, é isso mesmo Do canal Bruna Clash, é o Bruna Clash YT Então, se você precisa de um clã, também aí, ó Tem um clãzão aqui da hora, Bruna Clash YT Bruna Clash YT Vem pra cá, se tiver vaga, você já vem, já cola Já chega junto e vem ajudar a gente a se tornar aí Top 10 BR Já somos Top 20, hein mano? Então, se liga só Bom, é o seguinte, rapaziada Então, hoje eu vim falar pra vocês aqui sobre como eu vou conseguir ganhar aí o Eugênio Logo que lançar no Brawl Stars E tá perto isso daí Então, são algumas dicas aí que vocês podem, de repente, vacilar e acabar perdendo a chance de conseguir ele Logo que lançar no Brawl Stars Primeira coisa que eu falo pra vocês que essa, tipo, é agora Agora, agora, agora Não abra nenhuma caixa a partir de agora Isso mesmo, não abra Porque o que acontece? Muito provavelmente, eles vão lançar o Eugênio Na segunda quinzena de fevereiro Nós já estamos no dia 6 Então, provavelmente, próxima semana aí já deve estar chegando Ou deve estar próximo de anunciar o novo Brawler Eugênio Que tá demais, mano Olha, eu falo pra vocês, eu vi ali, o negócio tá bacana demais E acho que vai fazer a diferença no Brawl Stars Então, quer ganhar eles? Primeira coisa, não abre nenhuma caixa a partir de agora Por que, Bruno? Porque quanto mais caixas você tiver Pra você abrir quando ele chegar Mais chances você vai ter Isso é óbvio, beleza Mas, tem outras questões também Bom, é o seguinte Uma dica que eu dou pra vocês é Consiga aí, sempre O máximo possível Desse daqui, ó Duplicador de fichas Por que? Porque com os duplicadores de fichas Você vai ganhar mais recompensas Mais fichas E com mais fichas Você vai ganhar mais caixas Você tá vendo que eu tô com 5 caixas grandes 133 caixas também E eu vou abrir isso tudo Quando lançar o Brawler novo É óbvio, né, galera? Porque quanto mais caixas eu abrir Mais chances eu tenho E o mais importante aí Outra dica Quanto mais caixas eu abrir Mais chances eu tenho de ganhar Por que? Porque se eu abrir e não ganhar O meu percentual de achar o Brawler mítico Que eu não tenho ainda Vai aumentando conforme eu não ganho Então quanto mais caixas eu abrir Mais chances de algum momento ela vir Então Quanto mais caixas você tiver Mais fácil de você conseguir ganhar Aí O novo Brawler mítico Pelo que falaram, né? O Eugênio Bom, você vai conseguir abrir Várias caixas Fazendo isso que eu tô falando Pegando duplicadores Ganhando jogos E também Acumulando essas caixas Não gastando Se eu tiver caixas aqui também Essas caixas mega caixa e tal Não gaste, galera Dá uma segurada Dá uma segurada aí Tranquilão Porque vale a pena Cara, vale a pena E vai aumentar as suas chances De conseguir ganhar O Eugênio Então Não abra nenhuma caixa A partir de agora Dica principal E é claro Joga aí Os modos Não perca a chance De jogar os modos Que te dão Aquelas fichas Estrelas, né? Que são essas daqui Que juntam 10 Que juntam 10 E aí você consegue Uma caixa grande a mais Cada caixa grande Equivale aí a 3 caixas Então Já é uma grande chance De você ir aumentando O seu percentual E o que que é o percentual? O percentual é isso daqui, galera Você vai em qualquer caixa Aqui em cima Do lado esquerdo ali Você no izinho Consegue ver o percentual De chance de ganhar Um Brawler específico Por exemplo O Brawler lendário 0.2736 Por exemplo Pra mim Tá mais difícil De achar um mítico ali 0.2496 Mas esse número Não é fixo E conforme você Vai abrindo caixas Ele vai aumentando Mas aí Não aparece aqui Aqui é o fixo Do seu perfil Mas No meu caso Pode ser que já esteja 50% 30% 20% Não sei Não dá pra saber Mas tem vários Sites aí Que ajudam a calcular A chance Com base Nessa No seu perfil Eu vou deixar aqui embaixo Um dos links Que acho que o Gustavo Vou postar Também é muito legal Pra você ver Bom Eu vou jogar então Vamos começar a botar em prática O que a gente quer Que é ganhar fichas A gente vai jogar aqui O Lago de Ossos Que é esse aqui O mapa é esse aqui Tem bastante É pedaços De parede ali Então A gente vai jogar O Lago de Ossos E vamos ver o que vai dar Eu vou aqui Deixa eu ver Acho que eu vou Eu vou de Leon Eu vou de Leon doidão Vou de Leon doidão Porque eu tô na pegada De tentar deixar ele com 500 Eu queria que ele fosse O primeiro Brawler Com 500 Que eu É Consiga chegar Bom É Eu vou tentar pegar Neste Nesse desafio aqui Nesse combate Eu preciso A meta é chegar Entre os 4 Pra poder ganhar A ficha estrela Então Bora lá É isso Bora lá então Chegou a hora Ó Vamos ver ali Onde já tem Tem 3 ali na Miuka Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Chegar dando dano ali Pegamos primeiro aqui Tá bom Tem uma Essa ali em cima Escondirinho Escondirinho Beleza A gente escapou aqui Pegamos 2 Dos 3 Tá bom Não tem problema não Vamos ver o que tem ali Opa Passou direto Não foi Ó A expectativa É ficar entre os 4 Pra pegar pelo menos Opa Até fui falar Olhar pra câmera ali E tomei minha cabecita É Pelo menos pegar aí A ficha estrela Que ajuda bastante a gente Bom Vamos lá Vamos ver o que tem ali também Ali tem o nosso amigo Ali em cima Opa Vamos dar mais um dano ali Tentar pegar ali Opa Ai caramba Meu Que raiva Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah mano Meu Deus do céu Que desespero Por enquanto Nada aqui Nada aqui Nada aqui Vamos aguardar Vamos aguardar aqui Vamos ver o que vai dar pra fazer Tem um mano ali Tem um mano ali Vai pegar o mano ali Vai pegar o mano ali Só expectativa Vamos descer a porrada agora Descer a porrada agora Descer a porrada agora Meu amigo Descer a porrada agora Porque meu Deus O negócio ficou doido Meu amigo 4 aqui Vamos vazar daqui Vamos vazar daqui Porque a situação Vai ser embaçado Vai ser embaçado viu Vai ser embaçado viu Não vai dar Não vai dar Impossível Pegamos terceiro Mano do céu Mas com isso a gente consegue ganhar Aí a ficha estrela Rapaziada Isso mesmo A ficha estrela vem Porque ficamos entre os quatro Então chegamos aí A classificação Terceiro lugar A gente consegue a ficha estrela E ganha também As fichinhas Pra poder conseguir Melhorar o nosso Bauzão Muito top Nosso bauzão Nossos Nossas caixas Eu chamava de cofre Antigamente A nossa box É uma doideira Mas é isso rapaz A ideia é Não abrir mais nenhum Nenhum Nenhuma Nenhuma caixa Pra poder guardar tudo E deixar Pra jogar Quando lançar O nosso brawler O Eugênio Mano Vamos lá então Vamos jogar mais uma Só que agora eu vou jogar de Dynamike É isso aí Já vamos Não soubamos nem nada Agora eu quero jogar um de Dynamike Porque o negócio tá louco Bom vamos lá então Esse mapa aqui favorece muito O Dynamike Mas Tem que ficar ligado Porque qualquer errinho também Vai embora Já foi ali primeiro Vamos ver como vai ser ali Se alguém vem aqui Se arriscar aqui com o Dynamike Vamos dar o dano ali também Vamos dar o dano ali também Opa Aquele pulinho de leve né Hehehe Moleque Ah moleque Olha lá Vamos dando o dano lá também Vamos bater ali Bater aqui Será que dá dano? Bom Olha lá Vai morrer Vai morrer Assim vai morrer Assim vai morrer Assim vai morrer Opa Opa Quase hein Deu ruim Ele pulou ali Conseguiu pegar O meu O meu O meu powerpoint ali E conseguiu ficar com ele né Bom estamos aqui ó Vamos ficar ali Vamos jogar bastante coisa ali ó Porque a gente pode Tentar de repente Pegar Nossa hein Olha Ajudamos ali Ajudamos ali Deixa eu ver como é que tá aqui Meiuca Tá vazia Meiuca Opa Ah tem uma Jessinha ali Tem uma Jess Não Uma Jess Uma Shelezinha ali De leve né Olha lá Vamos lá Vamos lá Pou Dá uma seguradinha aqui De leve Opa Ih se ele não tá lá mais Ele vai vir pra cá hein Não Não vai vir pra cá não Eu pensei que era o Leon mano Tava doidão hein Vamos lá Vamos lá Pou Pou Uh Vamos lá Vamos lá Vamos bater aqui Pou Pou Ah moleque Já só no Só no pipoco Só no pipoco Só no pipoco Vamos lá Vamos lá Só no pipoco Já matamos mais um ali ó Já matamos mais um Aqui não tem jeito né Mais uma vez ficamos Em terceiro Não deu Tinha um Leon ali Tunado Leon tunado Mas conseguimos mais uns troféus Mais também É Fichinhas Então Tá tranquilo mano Então é isso mano Agora sim Você já sabe O que você precisa fazer Pra ganhar O novo brawler O Eugênio mano Então é isso galera Espero vocês no próximo vídeo Não esqueça Tenho lives todos os dias Lá no facebook E tô dando gift cards Mano Se quer ganhar um gift card Vai lá pro facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Cola lá Já chega E concorre aos gift cards Tamo junto galera É nóis Um abraço Muito obrigado Fui Fui